Agora eu registro que Raquel Fernandes trouxe, que é um documento histórico que vocês encontraram nos arquivos do museu. Super pouco conhecido, né? O documento histórico, gente. Um dia e uma noite, foi quando a onda, me descobriu que eu estava na rua com o Luiz, que eu vim nessa preta crioula. Eu fiquei sem alimentação. Ele sempre foi na cadeira, procurou mesa, tomou uma Coca-Cola e comia um pão de chá com salchicha e eu fiquei em pé lá no bar. Tinha alimentação e saí, ele também saí, eu perdi o óculos, ele ficou com óculos e era Botafogo, praia de Botafogo. Você me deu óculos? Não tinha esse sinal no óculos. Eu deixei o óculos dentro da bolsa e deixei tudo dentro da sessão de baixo da cama. Lá pegaram o óculos, foram tratar o óculos todinho com a língua. Fariam o que que acontecia? Eu não descobri quem foi. Passar a língua no óculos todo pra tratar o óculos com a língua. Por que eu não quero tratar o óculos com a língua? Porque não é em tudo contra o lugar que eu meto a língua e meto a boca, não. Eu não carrego nem tudinho pela língua e pela boca, não. Só depois da relação sexual é que eu posso carregar tudo pela língua e pela boca. Só depois da relação sexual é que eu posso carregar tudo pela língua e pela boca. Ela era na vigilância do pão sem poder ter o pão. Enquanto isso, enquanto eu fiquei sem alimentação, ele ficou com óculos, essa troca de ideia, essa troca de sabedoria, essa troca de esperteza, de adiantamento, de sabedoria, de esperteza, de adiantamento, de sabedoria, de esperteza, de adiantamento, de ideia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janela, de vergonha, do março, abril, março, julho, 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 agosto, entendo, novembro, dezembro, dia, tarde e noite, eu fico pastando à vontade. Só pasto. Fico pastando no pátio, só vontade. Mas pasto. Que nem cavalo, é? É. Ele já disse um homem chamado cavalo. É o meu nome. Pastar, 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 porque pastando à vontade. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A alegura, mas é leve. Duradar centilete, nunca vença o mestre. Eu tenho vontade de ganhar dinheiro. Eu tenho vontade de produzir um... Ah, ganhei aliança e produzir, ia ficar na fiscalização. Na fiscalização, na vigilância, na espionagem. Ganhar dinheiro sem produzir, ficar na vigilância, na espionagem. Pra poder ter uma alimentação, é preciso depender sempre de uma fêmea, dos filhos sozinhos da fêmea, da fêmea, dos filhos sozinhos da fêmea, dos bichos, dos animais sozinhos da fêmea. Recolher tudo, botar tudo pra dentro, pra fora, pra cima, pra parte de um lado, do outro, pela frente, pelo fundo, pela boca, pelos olhos, pela cabeça, pela pele, pela carne, pelos ossos, pelo larguejo, pela altura, pelo corpo todo. Linguagens. Comanta levo, comanta voce, tanque uva no mate, tanque da bela ta feio de mate. Sarabina, senhora, vai bem? Reto bel detuiu, o reto bel detuiu, o reto bel detuiu, o reto bel detuiu, o reto bel detuiu. Me casei como? Morou com homem como? Casar é casar, quem é ter filhos durante muitos dias, semanas, meses, um ano inteiro, ficar com uma casa cheia, cheia de preocupações em si, com companheiro e com os filhos. E assim a gente vai gerando, de geração em geração, de herdeiros em herdeiros, de hereditários em hereditário, dia a dia, semana, mês, o ano inteiro, dia, tarde, a noite inteira, a gente fiscalizada, seguida, acompanhada, revistada, vigiada. Porque quando eu produzi, que eu pari, eu estava subindo da escada com uma criança, eu ainda era clara, branca, da noite do dia eu fiquei branca, ou se foi do dia pra noite que eu fiquei branca, eu fiquei preta. Eu sempre tomei cor. Dos gases eu me comei, tomei cor. Aí eu já produzi uma criança no corpo, outro no corpo, sem eu saber que estava produzindo uma criança pequena, de tamanho grande, e de saúde, Quando eu tinha que alimentar alguma saúde, eu ia pra subir, sempre a escada com as duas crianças, e deixar no apartamento, e ir embora, ou então de tornar, descer de cara com duas crianças. Era Rio de Janeiro, ainda era Botafogo. Eu me confundi, comendo pão. Eu me confundi, comendo pão. Eu te amo. Eu tô muito emocionada de ouvir Raquel e Flávia e Estela. E agora a gente, enfim, vai continuar essa conversa. Acho importante que se possa tomar voz aqui, como Estela tomava. Acho que tem uma dimensão que as duas colocaram em primeiro plano, né? Tanto Raquel quanto Flávia, uma dimensão da presença de Estela nessa fala. Isso que eu não sei se a gente pode chamar de obra, exatamente. Mas que é extraordinária no seu fluxo. Eu me pergunto, na verdade, se é correto grafá-la, escrevê-la no papel como poesia. Porque eu acho que tem um fluxo da fala que se aproxima, inclusive, do que a psiquiatria chama de glossolalia. Sem que haja muitos neologismos, sem que ela invente palavras, ela reinventa a língua com o seu ritmo de fala. O seu timbre, o seu fluxo constante. Então eu acho que se trata de algo que é inteiramente poesia, mas que relança a questão do que é poesia. De alguma forma. Talvez fosse um longo poema sem corte, né? Sem corte. Sem essa... Sem... Ocupando inteiramente o papel. Porque vocês viram nesse vídeo maravilhoso como não havia pausa. É. Ou havia muito pouca. O jogo ali de pausas é muito diferente daquele de um poema recitado, né? Ela falava como se não pensasse. Acho que ela falava sem pensar, de alguma maneira, de fato. E eu acho muito dolorido pensar quanta poesia, nesse sentido forte, ela produziu que não ficou registrada. Porque essa mulher falou poesia durante pelo menos 20 anos, cotidianamente, né? A poesia se espalhou ali pela colônia. Deve estar vibrando lá até hoje. E isso é uma questão, assim, que eu acho que coloca de uma forma talvez vívida toda essa... Toda essa tragédia, né? Cultural que é a hospitalização, o manicômio. E é até hoje a instituição psiquiatra em alguma medida, né, Rafael? Por mais que haja muitos profissionais de saúde mental interessados e implicados, engajados em inventar uma outra coisa, a gente está muito longe de uma sociedade sem manicômio. E o Almir Mavigné, que foi o principal artista trabalhador do ateliê de livre expressão da Lise da Silveira, lá no Engenho de Dentro, né? Grande artista. Almir Mavigné dizia assim, que ele é que ia buscar no hospital, ia procurar os artistas. Quem de alguma maneira estava, sei lá, escrevendo no papel higiênico ou fazendo ali uma inscrição no muro com algum objeto pontiagudo, ele ficava assim como uma espécie de radar de potencialidade artística ali. E era ele que então se aproximava daquela pessoa na qual ele percebia algum tipo de atividade artística. E ele que trazia essa pessoa para o ateliê. E aí numa entrevista recente ele diz assim, que ele fica pensando quantas pessoas ele não viu fazer alguma coisa de artístico. E ele diz isso com muita dor, com muito pesar, com muita força assim, de comprometimento com essa realidade, né? Eu acho que de fato, de alguma maneira, sem que isso implique uma idealização dessas pessoas, de alguma maneira todos ali estavam em alguma medida fazendo poesia. E recolher essa poesia talvez seja a nossa tentativa, a nossa missão, né? Enfim, estou dizendo tudo isso aqui como uma forma de agradecimento a Flávia e Raquel, mas também para tentar lançar alguma questão esperando as vozes de vocês para que a gente continue essa conversa. Alguém quer fazer alguma questão? A Raquel, você falando sobre o início da canônia e que na época vários homens conseguiam sair ou conseguiam ser visitados ou procurados pela família e as mulheres não. Aí eu pensei numa situação atual que a gente vive, que é a questão das mulheres que são presidiárias, que ficam encarceradas. E existe essa situação, na verdade até hoje, que a maioria dos homens, se não todos, são visitados pelas famílias. E as mulheres não. A maioria é exatamente o contrário, uma porcentagem mínima procurada, visitada pelas famílias, né? Eu queria que você traçasse um paralelo sobre essa questão antiga, né? Que remete à época do manicômio e essa atual da condição da mulher ser abandonada pela família até hoje e como naquela época. É curioso, né? Você fala isso, né? Eu acho que está muito ligado a esse ideal, a esse papel que, de alguma maneira, ainda está muito marcado o que se espera da mulher, né? E quando isso não corresponde, isso falha de uma certa medida, seja no adoecimento, seja pela via do delito, né? Isso não tem perdão, né? É como se fosse assim, né? Então, para a mulher isso não tem perdão, né? Para o homem, isso talvez, né? As mulheres acolhem, perdoam, vão lá visitar seus homens, aceitam, né? Mas o homem não perdoa. Enfim, estou querendo pensar alguma coisa um pouco dentro desse lugar, né? Um pouco de que o quanto nós temos muito mais amarras, né? O quanto de nós, por mais que a gente fale de avanços e tudo, o quanto ainda estamos, nossos corpos são muito moldados, marcados naquilo que é esperado de nós, né? Então, o que eu posso pensar é um pouco disso, né? Nesse sentido, o homem não, né? O homem é... Tem direito de errado, né? Tem direito de errado, né? Perder a família. É, é isso. Então, acho que... Então, um pouco nessa... É, nós ainda temos que caminhar muito, mulher, né? Ainda temos que brigar muito pelos nossos direitos, pelos passos. Eu acho que tomar consciência disso, eu acho, né? Eu acho que a gente não tem essa consciência, né? É como se nossos corpos pudessem ser usados, né? De diferentes maneiras, né? Desde, né? De ser abandonado, quando o corpo não tem uso, ou poder usá-los sem, né? Quando a gente tem que ficar ainda, hoje, século XXI, ficar dizendo que não é não, né? Quando não é não. Então, né? Eu acho que é dentro dessa... dessa... dessa lógica, eu acho, talvez. Eu não sei. Não sei se vocês... Essas são as coisas a dizer assim. Mas é isso. Temos que caminhar ainda muito, né? Sobre essa questão da poesia falada, É uma vez que eu conheci uma pessoa que hoje em dia, meu amigo, assim. Quando eu conheci ele, eu ficava muito encantada com o jeito que ele falava, assim. Parecia que era poesia, o tempo inteiro. E ele tinha uma necessidade de se expressar e criar imagens, tal. E eu falei com ele, assim, ah, você devia escrever poesia. Eu acho que já escreveu poesia, ele falou... Aí ele falou, não, eu já tentei algumas vezes, mas tem um papel muito solitário, assim. E eu gosto de ter alguém ouvindo, né? Eu acho que o que me estimula é ser ouvido. E aí a poesia vem justamente desse outro, assim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a escrever umas coisas que... Assim, as falas de hoje começaram a ficar presente nas poesias, assim. E aí, um de tantos dias atrás, eu conheci uma pessoa... Que frequenta aquela praça do Levantari, que ele é... Ele é louco, assim. E ele foi preso. Tanto hospital psiquiátrico, tanto prisão. E aí, ele começou a falar e eu fiquei escrevendo. Aí eu falei que ele estava recebendo o que ele estava falando. E aí, ele falou assim, não, apaga, apaga, apaga. Porque tem espião atrás da gente, tem espião. Ele começou a falar assim. Aí, eu fingi que o aparelho não apaguei isso. Mas eu... Você roubou as palavras dele. E aí, ele fez ele, ele falou, eu sei que você não falou. Ah. Eu vi, eu paguei outra coisa, eu falei, eu paguei. E aí, eu encontrei com ele hoje, eu tenho um pouco de medo, assim. Porque ele falou um pouco de medo, ameaçando. E hoje, eu encontrei com ele, ele me abraçou, assim. Eu fiquei mais tranquila, porque eu tenho um pouco de medo. Ele falou, olha lá, você vai fazer essas palavras. Aí, eu fiquei pensando sobre essa coisa da... Da coisa do outro ouvindo, assim. Porque até hoje, assim, o meu amigo é um dos amigos mais próximos. E ele faz essas poesias na fala, assim. E ele falando essa coisa do ouvido. E, realmente, o papel é muito solitário, né? Assim. E eu achei interessante pensar que, pra ele, a poesia precisa da escuta pra acontecer. Mas, essa, de alguma maneira, né? Sem querer ficar fazendo apologia das origens, né? Mas, essa é a origem da poesia. A poesia, antes de mais nada, é oral, né? Era cantada, né? Depois que ela passou a ser escrita. Isso é interessante também. Porque, evidentemente, agora a gente dá uma espécie de primazia pra escrita, né? Mas, também, essas tentativas de separar a fala da escrita são muito arbitrárias, né? Elas se contaminam, né? É uma relação de contaminação. E, na obra de Estela do Patrocínio, isso fica colocado de uma maneira muito interessante e problemática. Porque vocês ouviram Estela falando. Ela tá falando lá dentro da exposição Lugares do Delírio também. Assim, meio do outro lado da parede, né? De uma maneira menos direta, talvez, de interlocução. Mas, ela tá ali presente como voz na exposição, nesse trabalho em colaboração com a Carla Gualiardi, que é uma das pessoas que participou desse trabalho a que a Raquel se referiu, né? Esses artistas lá na década de 80, ligados ao Parque Laje, que vão pra essa enfermaria feminina na colônia Juliano Moreira. Mas, aí, o que a Carla conta é que, a partir desses áudios, foi feita uma exposição com muitos trabalhos dessa experiência de vários artistas, enfim, pacientes, lá no Paço Imperial, no final dos anos 80, e frases da Estela foram plotadas, coladas na parede. E foi a partir dessa plotagem de frases escolhidas na parede que o livro foi editado. Inclusive, a Carla, ela diz que tem erros no livro editado em relação à fala, ao documento sonoro, que seria necessário fazer uma edição revisada, né? E o que que é, por exemplo, esse gesto de cortar, primeiro, o que é um poema. Dentro dessa fala que vocês viram, como estabelecer o que é um poema, ou até uma frase, às vezes. Sim. E depois, como fazer desse conjunto, então, de fala um livro, já é um outro gesto. Um livro que instaura uma obra. É, que é isso, né? Ela faz divisões, né? Ela divide um livro em quatro. Então, eu acho que isso é importante, né? Que essas divisões e cortes são da Viviane Moser, né? Com a Estela, eu acho que a gente teria que trabalhar com uma matéria bruta e, como a Tânia disse, em fluxo. Que é muito diferente, eu acho. Mas eu acho que o que me chama atenção, o que é curioso, né? É o quanto a própria Estela faz isso na relação com o outro. E ela percebe que esse falatório, que é um falatório, né? Ela reconhece que só passa a ter sentido quando tem o outro. Que estimula a falar, recolhe esse falatório. Então, isso pra mim é o mais sensacional. Porque, óbvio, você vai ver vários pacientes esquizofrênicos, né? Que a gente vai falar nos solilóquios, né? Que falam sozinho e não sei o quê e estão tomadas coisas. Mas a fala dela não é um solilóquio, né? Por mais que algumas, né? Às vezes até possa parecer, ela tá falando assim, né? Ela tá falando, mas é algo que tá direcionado ao outro. Tem uma intencionalidade nisso e ela se transforma a partir desse direcionamento. Então, eu acho isso que é o mais sensacional, né? Na medida que ela começa, a partir disso, a construir uma produção de sentido, né? E tanto é que quando ela percebe, eu acho, né? Quando ela tem um tipo de hiperglicemia, é amputada a perna, não sei o quê. E que aí, né, ela se cala, porque aí não faz mais sentido, né? Então, é como se, de alguma maneira, ela desistisse, né? De se manter nesse jogo, nessa relação, né? Então, eu acho que é sempre importante isso, né? Sempre. Ela fica muda depois que a perna é amputada? É. Depois da amputação? É. Ela para de se comunicar e morre logo depois. Boa tarde. Eu fico pensando, principalmente depois de ver as imagens da Estela, e tenho a experiência de conhecer a Colônia, nas questões que passam pelo recorte não só de gênero, mas também um recorte racial. A própria questão do fluxo, da fala, do ritmo O quanto isso está carregado de uma tradição oral Tanto africana, quanto uma tradição oral ameríndia E se a gente for pensar nos repentes nordestinos E dessa produção sequenciada, muito rápida Isso me lembra demais essa questão E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre o histórico da própria Estela Com relação, eu sei que há uma grande dificuldade Para montar esse mosaico da vida de um paciente psiquiátrico Mas um pouquinho sobre onde ela nasce Com que idade ela morre Você falou sobre a questão da internação E tem gritante, quando a gente vê as imagens Essa questão também da raça Do quanto aquelas pacientes, elas também estão marcadas Por uma raça E que não vai estar Que era até a proposta do Juliano Biologicamente falando Associada à esquizofrenia ou alguma outra doença mental Mas que passa pelas condições de vida De um racismo estrutural Se você pega um recorte da Colônia Você vai ver A maioria são Mestiços, negros e mestiços A grande maioria Porque era o que ficou à margem É um reflexo disso Porque quem tinha um pouco mais Não que o adoecimento psíquico não aconteça em outras classes sociais Mas ele é compreendido e aceito de outra forma Entendeu? Então isso não vai resultar necessariamente no asilamento e internação Mas você vê uma situação Famílias muito pobres E se você ter alguém que adoece O recurso é colocar no Estado Porque o Estado, no mínimo Mesmo que o Estado vai cuidar dele Porque não tem outra É diferente de uma outra relação Uma outra condição Se você ter uma condição social Que a família pode de alguma maneira Deslocar alguém Alguma coisa E por isso Uma das ações inteligentes Do programa Do programa de reforma psiquiátrica É que possa ter uma bolsa Para o familiar Para poder Ele receber o paciente Porque se eu tenho um paciente Adoece São dois que param de trabalhar O cara que adoeceu E o outro que tem que cuidar dele Então como é que eu vou pensar Numa lógica de acabar com o manicômio E vou fazer o que? Então não é possível Então uma das estratégias Que se criou Para fazer frente a isso Foi o de volta para casa E o direito E o lousa Onde você tem a família Que recebe E recebe E muitos só aceitaram Só aceitaram por causa da bolsa E aí tomam conta da bolsa Você pode imaginar Mil distorções Que eu não sei com isso Então isso é uma coisa Então o manicômio vai estar ligado à miséria Não tem como Acho que tem Está marcado Essa coisa disso E Estela O que a gente sabe A gente está fazendo um trabalho No museu De tentar resgatar Essas histórias Essas ventas Esse vídeo Essas coisas que a gente está tentando Buscar de memórias Mas enfim Mas o que a gente sabe É que ela era filha De uma pessoa Que também adoeceu E foi internada na colônia Mas assim Não se tem muito 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 O prontuário É pouquíssima informação Então parece que ela Ela é do Rio de Janeiro Nasceu Enfim Vivi em Botafogo E não se sabe exatamente Se ela era doméstica Alguma coisa assim E aí Por volta dos vinte e poucos anos Ela Na cronologia está vinte e um Isso Exatamente Aqui na cronologia Estabelecida no livro Que ela foi internada Aos vinte e um anos E aí Não tem mais Ela Não recebe Parece que ela Não sabe se é um primo Alguém que acompanha ela Que leva ela Nesse momento Que ela tem alguma crise Ela está andando Com essa pessoa Em Botafogo Vai para um pão E aí Então É Deve ter aberto Um surto ali E aí Ela é levada E Percorre alguns Antes de ir para a colônia A gente vai para a Gendinense Vai para algum lugar E depois vai Vai para a colônia E aí fica A família Não Não Busca Não sei o que E morre no hospício Ela morre Depois Que é a idade Daí Que eu não me lembro também Mas Ela morre Em recorrência De complicações Do diabetes Ela Tem a perna Amputada E Ela morre em Noventa e dois Quarenta e um Isso É Cinquenta e um Um ano Cinquenta e um Qual o seu nome? Eu achei muito importante Você dizer isso Alessandra Porque hoje de manhã Eu só voltei ao Schreiber Hoje de manhã Aí eu fui ler o capítulo 5 Porque justamente Me ocorreu isso Como a Estela Ela Ela Destoava Desse escrito De onde De alguma maneira Ela se sustenta Uma teoria Freudiana Da psicose E evidentemente Que essas marcas materiais Elas não podem ser Negligenciadas O Schreiber Por exemplo É um alemão Erudito Que antes dos 50 anos Assume um dos mais Altos cargos Da magistratura Homem Enfim São condições Muito diferentes E que de fato Afetam Essa fala Ou esse delírio São elementos Que compõem Esse delírio E não são elementos A serem negligenciados Eu acho que você pega Um ponto importante Eu não tive como Desenvolver isso Eu aponto isso Mas eu acho que você Pega um ponto Muito importante E em Stella Você não vê Que ela tem Ela não tem Um delírio Sistematizado Ela não tem E ao mesmo tempo Ela se percebe Que ela está Totalmente Apesar Da forma Como ela organiza A fala Ela está ligada Ao que está acontecendo Mas ela não tem Um delírio Sistematizado Que a estruture E que a funde Como Como Não Mas ela tem Um procedimento Ela tem Uma Ela tem Não um delírio No sentido Clássico Psiquiátrico De uma sistematização Teórica Do pensamento Sobre o mundo A origem Mas eu acho Que ela tem Uma condição Muito interessante Uma potência Muito interessante De Que é delírio Porque é justamente De sair dos trilhos De uma maneira Que ativa A linguagem Na sua estrutura Mesmo Eu acho Que não é Justamente Pela não Sistematização Então A não sistematização Não Porque a sistematização Dá um sentido Exatamente E de alguma maneira Que senhora E esse delírio Dela É justamente Um escapar Do sentido Pelo delírio Ela faz É um delírio Que não cai no sentido Não é sistematizado Mas que não deixa de ser Ele não é sistematizado Mas ele não é pura Expressão De uma desestruturação Não acredito nisso Acho que tem uma estruturação Tão potente Sem fazer-se Porque nomear-se Fazer-se Localizar-se Ele revela A própria estrutura Da linguagem Exatamente Isso é extraordinário O testemunho É dessa estrutura Exatamente Então tem uma coisa Que é a construção Dela Ainda que não seja Sistematizada Narrativamente Como um delírio Mas eu digo assim Porque por exemplo O que eu estou falando É no sentido De por exemplo O bispo O delírio dele É Reorganiza o mundo dele De alguma maneira Para a Estela A sensação Que eu tenho Que ela percebe E fica testemunha Disso Mas isso não Não sei Não dá um lugar Para ela Não chega A sustentar Eu acho Que ela percebe O tamanho Da coisa Que acontece Com ela E Assim Eu não sei Como é que eu vou explicar É como se Esse bispo Ele mergulha Nesse delírio E a partir daí Reestrutura E reconstrói A vida dele De um outro jeito Mesmo que seja Que ele diga As vozes Que me obrigam Eu faço isso Porque as vozes Me obrigam E eu tenho que fazer Porque senão A voz fica brava Comigo E eu vou fazer Mas de alguma maneira Isso dá um certo Apaziguamento A ele E a sensação Que eu tenho E conheço muito pouco De Estela Acho que você Fez eu entrar Mais em contato Com isso Mas a sensação Que me deu A ler os trabalhos E pensar um pouco Nessa coisa De Estela É de que Ela Ela percebe E isso Ela É como se Ela fosse Uma observadora Do mundo Assim Talvez ela Não consiga A partir disso Criar possibilidades Para ela Mas me parece Que ela tem Uma percepção Tão grande Do quanto Ela se vê Assojeitada E a forma Dela se posicionar É denunciar isso Então me parece Que essa fala Dela É uma Denunciar Transformando A língua Exatamente Exatamente Então é sensacional É sensacional Nesse sentido Mas eu acho Que você percebe Bem que ela Ela consegue Assim como o bispo Por outra via Ela consegue Ter relação Com as pessoas Uma relação Forte A Carla Goliardi Conta uma cena Porque a Carla Mora na Alemanha Senão ela estaria Aqui com a gente Para contar Ela mesma Essas coisas Mas a gente Conversou muito Sobre Estela Nesse processo Processo da exposição E ela me conta Assim que um dia Ela chegou Na colônia A Estela veio Para ela E a Estela Era enorme Pegou ela no colo Levantou ela E saiu andando Com ela Pela colônia toda Como se fosse Uma boneca Um bebê Sei lá Mostrando tudo Para ela E toda a felicidade Que a felicidade Da Estela Ao vê-la Então Ela relata Uma relação Muito afetiva Eu acho que Esse procedimento Com a linguagem Permite refazer Uma ligação Com o outro Ela fala Aqui Eu peguei O bebê No colo Está nascendo Que era A cara Alguém fala De bebê Ela fala Muito bebê Ela tem Muitos bebês Ah não Mas só Primeiro ela Depois a gente Volta Não Basicamente Vocês complementaram Ela falou Tem uma maldade Muito interessante Quando ela falou Dos excluídos Que é o negro E o índio E ela também E pobre Pobre E pobre É porque Na verdade São associações Né Negro e senso Negro e senso Vamos falar Até da pátria Negro e índio Foram os excluídos E aí Esse trabalho Até que está me Importando Essa necessidade Dela Dessa inclusão Com o outro Dessa fala Constante Que ela falou Quando o repente Né Me passou isso E Era só um Adentro que eu queria Colocar em relação Ao comentário dela É Pode Não Estou te ouvindo Assim Que você está Apontando Como nesse Delírio dela De alguma maneira Ela reage A essa condição De excluída Ela não só Se liga ao outro Eu quero Intluí-la Então daí Ela pegar no colo Daí Ela falar Daí O bispo do Rosário Né Ficar lá No diálogo Ele Ela precisa Ficar no diálogo Com o outro Né Você colocou Formas diferentes Sim Você está falando Eu estava querendo Mas até ela Eu vejo assim Muito na relação Com o outro Aí a minha observação Talvez seja Por causa dessa exclusão Que geralmente Os negros E os índios Passaram e passam Até hoje Seja como for Nesse Delírio dela Há uma Uma ação política De uma ação Passa a gente Bonito assinalar isso É O que ela Eu gostaria Estou fazendo O que de repente Eu queria conheci No museu É uma forma De honrar Essas pessoas E elas Agradecem Recuperar Essas histórias Recuperar De repente O outro É um caminho Vamos lá Começar Obrigada É um caminho Queria fazer uma pergunta Se Quando a ilha É um delírio Como O clínico Psicótico Seria uma clínica É um delírio Porque assim Eu queria Porque Ela fala De espiões De que eles Eles são E todas As experiências De me conhecer Pessoas Que estavam Nesse tipo De delírio Psicótico Sempre tinha uma coisa Da perseguição De se sentir perseguido De achar Que são espiões E eu já tive Por exemplo O caso Em que a pessoa Começou Eu estava me relacionando Que tinha esse Fisopelido Ela começou A se desconfiar De mim Que eu estaria Perseguindo ela E aí Isso aconteceu Em várias situações Em que eu convive Pessoas Que tinham Esse tipo De problema E eu fico pensando Será que É uma coisa Assim Do desse delírio Psicótico Essa ideia De estar sendo Perseguido De que Essa sensação De perseguição Nem sempre Mas com frequência Ela fala É um sintoma Ela também fala Eu lembrei Desse cara Que falou Tem espiões Não sei o que É bastante frequente Na esquizofrenia A construção De uma Ideação Delirante De cunho Persecutório Você pode ter Vários tipos De construção Delirante Mas uma das mais Frequentes É essa De cunho Persecutório É a mais frequente Uma coisa Que me chamou Muita atenção Na fala Para a Flávia A Alessandra Foi Uma percepção Que a leitura Dos problemas Dela Que é Uma necessidade De memória E permanência Presença Que ela fala Eu não conheço O futuro Nem quero saber A defesa Desse gênero Então Há um desejo De memória De permanecer Naquele lugar Que demanda Dessa espírita Também Mas Que implica Essa dimensão Poética Da fala O falatório Dela De resistência Também Acho Que Uma fala Resistente Que demanda Essa memória Eu quero Me registrar Eu quero Ainda que o meu corpo Seja perseguido Seja Que Eu não tenha controle Sobre o meu corpo Eu quero me encarnar No falatório Eu quero Que Me entenda Eu quero que me escute Só para dentro Não, não Porque É isso Se ela testemunha De alguma maneira De uma cena Do mundo Que não pode ser narrada Que não pode ter permanência Num discurso Num discurso Que é encadeado Que conta a história De alguma maneira A cada vez Por isso que para mim O testemunho foi importante Porque a cada vez Que ela toma a palavra Aí ela precisa Fazer esses movimentos Localizar Nomear Fazer corpo E a cada vez Isso Não é uma inscrição Permanente A cada vez Que ela toma a palavra Ela precisa fazer isso De novo Tanto é que também As metamorfoses Tem a ver com isso Sou tigre Sou cavalo A todo momento Ela precisa nomear o mundo Essa nomeação Ela não teve permanência Ela não serve como algo Que amarra O tempo Que amarra o espaço Que faz isso ter estabilidade Por isso que foi tão importante Para mim o testemunho Porque a cada vez Que se toma a palavra Precisa fazer esses quatro movimentos De alguma maneira Bispo tenta dar essa permanência Quando ele amarra Ele borda Ele tenta de alguma maneira Produzir essa permanência Mas ele não para Não para É incessante Nunca é suficiente Não, não é Porque tem que ser Do todo Do mundo inteiro Então é um trabalho Infinito Mas ele precisa Mas ele precisa Que isso Que isso esteja inscrito Que esteja Tem uma materialidade Tem uma materialidade Para ele Isso é materialidade Sempre em transformação É Porque ele estava O tempo todo Transformando tudo Esses objetos Nunca estavam prontos Então A realidade cristã Vem muito mais Para a gente Cumpra Sim Materialidade É Eu acho isso Eu sou muito importante Porque é etéreo Quando ela fala Eu sou gás Eu Tem uma coisa De algo etéreo Nessa De como ela se vê Enquanto Corporeidade Então eu acho Na medida que ela fala É como se ela Assim ela fosse Construindo Essa percepção dela Que também é Mutante É Isso é interessante Fiquei pensando O que ela precisa Dizer Sou estela do patrocínio Isso não basta Ela precisa Porque para a gente Em geral Nossa assinatura Basta A gente acha O nosso imaginário Que a gente assina E está lá Meu nome Isso tem um documento Isso é um valor Eu vou responder Pela minha assinatura Eu vou descontar O meu cheque Reconhecer A gente tem todo Esse imaginário De que aquilo Dá um lugar Para a gente A gente até vai ter Que responder Perante a justiça Por essa assinatura Ela não Veja Ela diz Eu sou estela Do patrocínio E aí Isso não basta Bem patrocinada Ela transforma O nome próprio Em adjetivo Mas aí também Não basta Eu acho que é Desse movimento Por isso que eu também Chamei de movimentos Porque é algo incessante Imagina que deve ser Exaustivo também A gente todo dia Tem que reconstruir O mundo Porque o Proust Na Recherche Em busca do tempo perdido Ele fala disso Toda vez que eu acordo A ordem do mundo Pode se romper E eu me confundir Mas isso a gente Se sente ameaçado Imagina de fato A gente todo dia Acordar de manhã E ter que reconstruir O mundo Né? Mas ao mesmo tempo É isso que põe ela em laço Não Sim Exato Sim Na medida que Sim Que isso rompe Aí ela emudere Sim E aí morre É Enquanto ela está falando Sou time Sou cavalo Exatamente Ela está no laço Então E nesse sentido O quão importante O trabalho De se pôr nisso Nesse 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 endereçamento Né? Eu acho que essa É delicadeza também Do que a gente Precisa Se permitir Porque senão Se você Fecha isso Isso não me interessa Isso aí É uma fala Louca E que eu Fecho isso Né? E aí Eu deixo O sujeito Encapsulado Naquela 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 fala E é impressionante Como se fazia isso Eu relato De uma situação Que assim Que eu fiquei Assim Tinha uma paciente Lá no Teixeira Brandão Também Né? Que ela tinha Eu não cheguei a conhecer Ela morreu Mas Sobre a lá De um enfermeiro Que trouxe Essa coisa Pra gente Né? Que surgiu Que ele só pôde Se questionar Com isso A partir de que A gente fez um trabalho Com Com Umas artistas A Fernanda Magalhães Que foi Fazer Um trabalho Lá no Teixeira Brandão E que aí Ele falou assim Não, tinha uma paciente O que ela tinha Uma necessidade de escrever É que ela escrevia Com qualquer coisa Ela escrevia Com batom na parede Ela escrevia Com cocô E ia escrevendo E aí o que o pessoal fazia Pintava a parede Não, vai ficar na parede Pintava a parede Pintava a parede E ela ia Escrevia E foi escrevendo E aí só sobrou Agora o que a gente tem A gente vai estar Trazendo pro museu Um tapume Que tem um tapume Um tapume Com essa coisa escrita Né? Porque Isso Ninguém se interrogou Né? A gente pode assim O que é isso? É só do que porra Isso não está na norma Vai ficar escrevendo na parede Vai de novo escrevendo na parede Vai botando cocô na parede Não sei o que Então O quanto O trabalho com a psicose Nos desafia nesse sentido Porque a gente Está muito Querendo agir pela norma Pela regra E a psicose é isso É esse descarrilar E como é que você pode acompanhar E como é que você pode acompanhar esse percurso Sem tamponar Eu acho que esse que é o grande desafio Para todos nós Que estamos nessa vida Então Então Isso que é interessante Muito atorvi A liberação Mas quando a gente pensa Realmente na questão Da classe social De a Estela ser negra Aí realmente Se você para e pensa Toda uma outra questão Assim Por exemplo A gente pensa Na hora lá descansada Na hora lá descansada Branca De uma família rica De minhas Que veio para o Rio Aqui no Rio Antes de tudo a gente dentro Ela se interna Aqui nas patuais Então ela tem todo Um outro tipo de tratamento Por exemplo A gente lê um dos textos dela E uma lógica Que hoje em dia Você até se pergunta Se ela era uma esquizofrenica Ou se ela acabou Virando à esquerda O processo Que ela foi tendo Que ela sofreu do sexual Ela foi uma mulher Divorciada Muito nova Casou muito cedo Se divorciou muito cedo Aí a gente também Fica se questionando Se o sistema Fez com que ela Degringolasse um ponto Chegando até a matar Uma paciência Em dia 9 Depois de uma Inicônia Conjudiciária Ou se ela era assim Como ela se considerava Catatônica Ou se ambos Exatamente Mas realmente Quando a gente estava Discutindo essa questão Do filme Cadeador Do que ela A poesia dela A gente vê na Maura Que ela tem Uma linha Que não é a da Estela Assim A Maura tem um conhecimento De ritual De inglês Etc Então ela consegue Escrever um diário Ela consegue ter uma narrativa Que é escrita Exatamente Que é diferente Mas aí por exemplo Aí o que eu quero questionar Porque por exemplo A Maura Ela tinha Até Quando ela escreveu Ela trabalhava Na imprensa E ela tinha Até um domínio Do processo editorial Ela foi publicada Em vida Ela tinha conhecimento Do que era publicado Sobre ela E ela tinha um domínio Assim Enquanto a gente Não era objeto Do seu próprio trabalho Ela dominava aquilo Que ela foi visível Por ela E aí eu penso também No Arthur Por exemplo A Ana Kiefer E a Maura E a Patrícia Eu acho que elas Batem nisso Nessa tecla do Arthur Porque a gente Sempre pensa o Arthur Na lógica da loucura E por exemplo O Arthur Tinha essa questão Entrou no mundo Da ilha das letras Até pelas suas cartas Que ele estava Defendendo Do seu editor E tinha que ser publicado O editor Na verdade Queria publicar As cartas Que ele escreveu Defendendo A qualidade De sua obra E não A sua obra em si Aí é também Hoje a gente Se queixando A obra do louco Que é Por exemplo A obra do louco Sendo louca Uma obra louca Vale menos Que uma dissertação Encadeada Argumentando Sobre a qualidade Também Da sua obra E aí o Arthur Há um longo do tempo Que virou Outra Tipo Um biberô Intelectual Também O Arthur A obra do Anifina Pela matéria-prima Deleuze Guattarino Várias pessoas Pelas teses De ele Que de certa forma Se a gente pensar Em os líderes Não deveriam ser Levadas em conta Por ser uma pessoa Long schizoframe E aí a A Kiefer Ela pega muito Essa questão De não pensar Mais o Arthur Só por essa lógica Da loucura Pensar por um outro Lado político De ele Aí ele só queria chegar Tipo Como a gente consegue Depois dessa Lota inteira Pra gente pensar Assim Como a gente consegue Também O mais que a gente Queira tirar Os textos Por exemplo Rodrigo Souza Leão Também Que roubaram Os dias contados Também Com essa questão Como a gente consegue Tirar essa questão Do louco Do texto Mas a gente Chega no texto Por isso A gente Chega no texto A gente conhece A Estela Que é de fora Pela loucura Tipo A Mauro Alves Cansado Pela loucura O Arthur Pela loucura Como a gente consegue Lendo Sair um pouco disso Eu não sei se é possível Não sei se é uma prisão Também Eu queria pensar Um pouco Porque é diferente Eu acho Que pensar No Lima Barreto Porque a gente Hoje sabe Que o Lima Barreto Foi internado No Pedro II Que nem era mais Pedro II Quando ele foi internado Era a República Por ele ser Alcólatra E que hoje em dia Ele não ocorre É considerado Desculpe Louco Assim Ser internado Com a Juliana Moreira Que ser alcólatra Em casos difíceis A gente acha que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que eu lembro Não Eu acho que a gente complementar Eu acho que a Cláudia Lembrou dos Trader e tudo A compreensão dele própria Eu acho Quando publica o livro dele A obra dele e tudo É ser reconhecido Por alguma coisa Que de fato No final dos contos Não vai ser reconhecido Eu tenho uma grande coisa Revelar na humanidade Que é o outro Do testemunho Na verdade Não precisa que o outro Ateste do que ele viveu Ele passou Ele já é A mulher de Deus Ele já tem que ser constituído Ele só vai endereçar Para que o outro Ignore Alguma coisa Do que ele atravessou Mas esse outro Que ele vai ficar conhecido Que vai Digamos assim Falar No mundo das ciências No mundo científico Isso vai revolucionar Os saberes Não sei Que ele tem toda uma ideia De que ele vai ser Por exemplo A obra dele literária Vai ser incluída Na literatura Como uma grande obra-prima E se atrizar Que no final das contas Não é nada disso Não é esse lugar No outro Que ele ganha Mas ele tem A sensação de Uma grande genialidade Que ele Uma sacação Que ele teve Eu acho que muito Um contato ali Com o real A gente diria A gente tem uma sensação De que ele vai testemunhar De uma coisa Que ele passou Muito inédito E aí Enfim Só um parênteses Eu fico com medo De ler essas pessoas Já sabendo Quer dizer Tentando Tirá-las da prisão Mas mantendo as coisas Essa questão Não se coloca Só para a literatura É para a arte Também A Lugares do Delírio É sobre isso É uma resposta A isso É Eu acho que também Não implicava O cara Vai ser tão mágico Sem uma prisão Maraíta Não A questão Talvez Não ficar preso A uma arte adjetivada É Eu acho que Esse é um ponto Eu acho assim É que Ser esquizofrênico Ou não Eu não acredito Mas Se a gente Adjetiva Isso Eu acho Que é O ponto Eu acho Que é interessante Perceber Que Da mesma forma Que você vai ter Um autor Que tem Uma maneira Um posicionamento De organização Do pensamento Construindo uma linha E você não vai estar Preocupado lá Se ele é Obsessivo Compulsivo Ou se ele é Um Se ele tem Depressão Se ele tem pânico Não sei o que Mas Ele está Num Enfim Mas A escrita A arte Nos marca A gente não tem como Ser algo Sem Ser Em toda Nossa Totalidade A gente Deixa Então Eu acho Que o grande O grande Problema É que a gente Fica querendo Adjetivar Nem todo esquizofrênico Vai produzir Obras Como o bispo Que vão ser Interessantes Mas é interessante Perceber Como que ele Você reconhece No traço dele Coisas Que são Da esquizofrenia Mas isso Isso não deixa De dar Agora Aprisionar A obra dele Como Como uma obra Uma obra Né De Né Com essa Digetivação É que eu acho Que a gente Precisa É Fazer o exercício De Porque vai estar ali Não tem jeito Posso só colocar Não vou nem articular Vou só colocar Três pontos Um quando Foucault Na vida dos homens Infames Diz Que é sempre Um dilema ético O encontro Entre Aqueles que tem voz O crítico Por exemplo E aqueles que não tem Então isso já é sempre Uma questão ética Né Esse encontro Entre o que não tem voz A outra coisa Que o Derrida Por exemplo Vai falar da literatura A literatura Padece De não ter uma essência Então ela não tem Definição Ela não é nunca A priori literatura Ela sempre depende De um gesto de leitura Tá E a outra coisa É uma pequena história Assim Eu recebi O arquivo Do livro da Estela Eu sabia Que eu não ia conseguir Ler no computador Porque eu precisava Manusear isso E eu fui Na Amiga Digital Vocês sabem Onde a Amiga Digital É um xerox Que tem No centro de tecnologia Da FRJ Aí eu peço Para imprimir E a moça Atendente Ela fica ali Do meu lado E ela fica Hipnotizada Por essa frase O homem chamado Cavalo É o meu nome Para ela Naquele momento Isso era literatura Isso era poesia Percebe? Que não Não sabia nada Da Estela Não sabia Que era Não tem assinatura Era essa folha Que hipnotizou ela Mas eu entendo Isso que você está dizendo É por isso Que eu não quero decidir Eu quero manter O que você está dizendo Como um problema Digamos Não, eu acho Que tem uma coisa Que é importante Que é Que uma determinada obra Também é um pressuposto modernista Também equivocado Eu acho O de simplesmente Colocar a obra Num lugar de independência Em relação Ao lugar De agenciamento Que ela própria Faz, constrói E da qual ela faz parte É verdade Que Estela do Patrocínio É essa autora Louca Assim como outros E isso não Na minha opinião Não traz nenhum demérito Para a sua obra De jeito nenhum O que acontece Na opinião De alguns críticos Por exemplo Frederico Moraes Diz claramente Que Bispo Não fez exatamente Uma obra artística Como é que ele dizia Não sei como foi Outro dia Quando ele falou aqui Janaína Ele participou De um outro curso Aqui Ele era artista É isso Artista apesar de ser louco Artista apesar de louco Para o Frederico É incompatível Dizer louco E artista Num mesmo lance Numa mesma aposta Quando você diz Eu tenho que ler Pela loucura Ou eu posso ler fora Você também está opondo E o que a gente propõe O que o Lugares do Delírio Propõe com a ideia De Lugares do Delírio É que já são Lugares de contaminação De saída Não existem esses lugares separados Então essa obra Agencia um lugar Ela mesma Um lugar que Ela agencia Mas que está fora dela Que é biográfico Que é o de estado do patrocínio Mas se você pega Um outro artista Dessa exposição Leonilson Se você pega Leonilson Ele também agencia Um lugar De fala Para usar uma expressão Na moda hoje Ele agencia Um lugar Que é o do homossexual Que pega a AIDS Inclusive Que tem uma fala Completamente intimista Subjetiva Melancólica Tem outros adjetivos Que não louco Mas Eu acho que a arte A literatura Estão sempre Na obra e fora dela Mas ao mesmo tempo No século XX Tem um outro movimento Que é aquele movimento Que fez Joyce Proust e Kafka Nada menos do que eles Que é justamente De fazer essa zona De contaminação Entre a escrita e a vida Eles produzem isso Dentro da própria obra Isso é produzido por eles Eles tornam isso Um dilema Indecidível Onde está a biografia Onde está o romance Onde está o ensaio É nesse mesmo momento Que a arte dos ditos Alienados Etc Começa a interessar É justamente aí Na década de 20 Que isso É nessa década Explode na cultura Tanto em relação Aos escritos Menos Mas também Quanto em relação Aos objetos Principalmente pinturas Desenhos De pacientes De hospitais psiquiátricos Porque já havia Uma Um questionamento Uma produção crítica Da realidade Na arte Na literatura Que abria o campo Para acolher isso Que existia antes De outras maneiras Porque é claro Que as vias São sempre culturais Mas que estava aí Então acho que é muito importante A gente recusar A ideia de uma literatura bruta A maneira da arte bruta Não existe arte fora da cultura Reafirmar uma potência De uma arte Assim Compartimentada Adjetivada Como dizia a Raquel Como louca Como se ela Tivesse fronteiras claras É um gesto De segregação E a gente tem que ser contrário A esse gesto Eu digo isso porque existem galerias De arte até hoje no Brasil E em outros países De arte bruta Então Quando na verdade A gente sabe que um artista Que está Num hospital psiquiátrico Ligado a um carro Está num serviço de saúde mental De alguma maneira A diferença entre ele E um artista Que pode ter passado Por mil situações De sofrimento psíquico grave Mas não está ligado Não é identificado Como ligado A rede de saúde mental É uma diferença financeira Econômica Então é muito séria a questão Eu acho que é muito importante Como crítico Recusar a oposição Essa seria a minha sugestão Na verdade é uma peça judicial Ele faz para se defender Para tentar ganhar de novo Os direitos de cidadão Enfim Ele tinha sido declarado Como é que se diz isso? Incapaz E ele então Faz toda essa peça Para apresentar Porque ele era um jurista Ele faz isso como uma defesa Exatamente Mas eu não sei Que o intervalo propriamente Dito literário Ele faz como um concorso É claro que enfim São todas as pessoas Que ele já Mais ou menos Ia se diminuindo tanto Na cabeça dele E ele vai com a escrita Eu acho que tem uma Bom, enfim Não vou estar nesse método Mas o que eu queria perguntar É que eu acho que tem uma coisa Das virais do ato de escrita em si Que apesar de ser um pouco Aí ficou um pouco misturado Com a coisa da fala A escrita Um ato de fala Quase como um ato de fala Uma transcrição da fala Que o corpo também deve o Schreiber É uma transcrição do delírio E ela também dá testemunho O testemunho Eu gostei de suspensar Ela está dando testemunho Da estrutura da própria linguagem Alguma coisa A linguagem fala nela Alguma coisa assim Como ela possuída pela linguagem E ela sem filtro Verborradicamente Fazendo E aí É claro que um outro Que faça uma extensão Etc e tal Isso É um pra mim Esse fluxo Que é a coisa da ideia do livro Então minha pergunta seria Se isso teve algum efeito Para ela De retorno disso Desse encontro com o outro Vocês marcaram algumas vezes Essa importância Da dimensão Do outro Que a princípio Parece ser outro O outro é psicólogo O outro é psicólogo Ele próprio faz Então assim Eu e o outro Se a gente pensasse A coisa de escrever Eu sou mulher Eu e o outro O outro dele Ele próprio Construiu Artesanalmente A própria irmãos Quase tem outra Construção dele Agora Esse outro Digamos assim Que possa vir Fazer Uma extensão Na linguagem Uma coisa Que não é sistemática Que é só Essa construição Da linguagem E o testemunho disso O outro Que fizesse Uma extensão Nisso Ela tem Um retorno Nesse livro Por exemplo Porque claro que não Eu acho que isso Tem outro Feito outro Mas Leia A gente está tentando Estão procurando Mas eu acho que Quando foi publicada Ela já estava morta Já estava morta Não tem informação É a publicação É de 2001 Ela morreu em 92 É porque já tinham feito Uma exposição Com algumas frases Da exposição Ela foi Ela foi Ela foi Ela foi Eu acho que Não sei te dizer Assim Não vou convivir com ela Porque seria interessante E também eu fiquei curiosa Não sei se você sabe Por que ela não escrevia Se ela era alfabetizada Se ela escrevia Porque isso Eu acho que seria Uma coisa interessante São perguntas Que eu acho que a gente tem que Tem que colher É Eu acho que Ela chega a fazer Rápidas assim Expressões em francês Dura lex Cédio lex É Comand savoir E depois ela tenta Cantar o Happy birthday to you Mas de uma maneira Modificada Eu vou estar com a Denise Corrêa Ela não escreve É isso É uma transcrição É uma transcrição A gente foram falas O que era acontecer Se criou Se criou Uma oficina Essa que vocês viram E aí Ela não tinha muito interesse Em fazer as coisas Mas ela circulava Por ali E no que circulava Ela falava E aí Uma das artistas Teve a ideia De recolher De começar a gravar E aí Porque percebia Que a fala dela Era uma fala Diferenciada Das demais Isso é importante Também Porque percebia Que a postura dela A forma dela estar E ela tinha Uma certa imponência Nesse ato De falar E aí então Que se teve Essa ideia De se gravar Essas falas E aí eu acho Era um momento Que comentava muito Nessa busca De recolher Esses depoimentos Das pessoas Ela não foi a única Que foi gravada Depois até Vendo em outros vídeos Começam a Se recolher histórias De outras pessoas Só que As outras Eram relatos De histórias De vida Que falavam Eu fiz assim Estou aqui há quanto tempo E de alguma maneira A fala de Estela Era desse jeito Que fazia Uma relação Com a poética Então por isso Que teve Esse destaque Mas foram feitos Tem vários Com o gravador Recolhendo Essas falas Na colônia E algumas filmagens Firmando juntos Então tem esse trabalho Diz Eu não tinha entendido Que ela de fato Engrafava Ela notícia De ver Como ela recolheu E aí Fiquei então Mais que igual A sempre Desobrando a pergunta Qual a oferta Dela de retorno Desse recolhimento Pois é Assim O que eu Assim Eu vou ficar Devendo Essa pergunta Vou estar até Com a pessoa Semana que vem Com a Denise Corrê Que foi Quem criou Esse ateliê E tudo E acompanhou direto A Estela Para poder Estar perguntando Mas me parece Até pelos próprios Banheiros E pela forma Como ela Isso teve efeito Ela se reconhecia Nisso O fato de ela Ter ido à exposição Ver os textos dela Então teve um efeito Essa atividade Ter um efeito geral Para todas As pessoas Que participaram Desse ateliê E tinham Tinha um efeito De convivência Tinha um efeito De 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 provocar Nela Um lugar Um lugar Uma importância Então tinha um pouco disso E até sobre Ter uma atividade Que vocês tinham Atenção Né Marquela Dela Querer estar Na oficina Sim Não participando Necessariamente Da atividade Que está No relacionamento Mas querendo Comunicar Querendo instalar Um outro processo Uma outra forma De participação Existe um olhar Atento Desse ouro Mas existe também Um desejo Desse sujeito Criador De compartilhar De compartilhar Essa experiência E eu acho Isso Uma das coisas Mais instigantes Assim E bonitas No processo Sim Sem dúvida Porque também É um movimento Dela Não é um movimento Só de coleta Mas é um movimento De proação Sim E quando Por isso Esse último Que eu falei Desse falatório Quando ela Ela se percebe Que de alguma maneira Que é a partir Disso Que ela se percebe Que ela consegue De alguma maneira Perceber Apesar De tudo isso Que ela fala Ser verbo Ela fala disso Né É nessa Nessa fala Que ela Faz sentido Na medida Que ela Fala Para o outro Que o outro Que recolhe De fato Está ali gravando De fato Isso faz um outro Total sentido É Sim 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 A escrita Passa Pelo outro Não E tem os procedimentos Poética Repetição Paralelismo A poesia Está ali Funcionando Nessa fala Eu estava pensando Sobre o questão Da mulher Que ainda gosta De classes Porque E também A gente está falando Da loucura Porque eu não consigo Ver a loucura Como tão distante Da gente Assim Eu fiz a pergunta Da perseguição E tal Porque eu percebo Que por exemplo Nas favelas Eu estou morando Um tempo Na favela E eu percebi Nesse Tempo do lar Que as mulheres São muito suscetíveis Muitas mulheres Enlouquecem Nessa situação De estar A qualquer momento Podendo perder um filho Então Eu presenciei uma morte Lá E a mãe Estava derreirando Totalmente Tentando quem era Que tinha acabado de morrer E conheço Outras mães Que enlouqueceram Também E Quando eu presenciei Essa morte lá Eu fiquei Comecei a ficar Com os paranóis De perseguição E aí Eu comecei A me ver Porque eu me relacionei Com a pessoa Que tinha Psicose E aí Eu comecei A me ver Entrando Numa coisa Que podia ser Quase Um delírio Psicótico E aí Eu percebi Como que está Numa situação De risco Porque Eu nunca tinha Tido nada Nunca tinha Tido medo É tipo Um pouco medo Assim Comecei a sentir Muito medo Porque uma pessoa Morrer E aí Eu fico pensando Nessa vulnerabilidade Dessas mulheres Por exemplo Porque tem Por exemplo Muitas mães Que não participam Da criação Do filho Praticamente Uma irmã Que acaba sendo A pessoa Que fica ali Fazendo papel De mãe Porque as mulheres Não tem condição De suportar Essa possibilidade De perder um filho Os homens Ficam mais controlados Assim Não sei Muito bem Com o que Deve ter relação Com o machismo Mas Existe O descontrole Em relação As mulheres Assim Tem até mãe De maia Tem vários coletivos Que falam Dessa situação Da mãe Na favela Não sei Eu queria De levantar essa questão E também De levantar essa questão De como Eu não acho Que a gente Está tão distante Da loucura Assim Que depende De muita condição Social Que você está Se você vive Uma área de risco Você vai ter Muito mais medo E aí O medo Gera Delírios E neuróticos Essas coisas todas Que pode Aí Aí você fica Ali entra A loucura E tentando De alguma forma Sei Eu me senti Um pouco assim Eu não senti Que eu tinha que estar De um saco psicótico Mas eu senti próximo Nunca me senti tão próximo A minha psicose Como nessa situação Que aconteceu Há 20 dias Assim Aí Eu que só De levantar essa questão Assim Dessa coisa Da loucura Realmente Eu acho Eu me vejo Todas elas Assim De alguma forma Todos Eu digo assim Que é separado De diagnósticos E eu consigo Me ver um pouco Em todos eles É isso A gente está falando A gente está falando De um ano Só a arte Tem resposta Para isso E uma resposta Que eu gosto Muito Relatada Pelo Silvio Meirelles Mas ele Imputa Essa história Essa fala A Raimundo Colares Um outro grande Artista brasileiro Da geração Do Silvio Já falecido Raimundo Colares Era de uma cidadezinha Em Minas Gerais Acho que você Já me ouviu Contar essa história Maria Ele dizia Segundo o Silvio Meirelles Ele dizia Que na cidade Natal dele Era um tabu Falar em loucura Ninguém podia dizer Fulano enlouqueceu Esse clano surtou Ninguém falava isso Eles diziam assim Fulano Se declarou Então é isso Alguns se declaram Isso depende da situação Porque muitas vezes Porque muitas vezes A realidade é Persecutória Sim Se não sempre Mas A pessoa se declara Ou não Os fatores São muitos Que determinam Se você chega A se declarar Ou não Mas essa questão Por exemplo Da mulher Da favela Da psicanálise Existe movimentos Que há de Descançar As mulheres Dessas questões Eu não sei Que eu saiba não Que eu saiba não Você está na psiquiatria É Muito interessante É O trauma Não é uma abstração Né Mas essa A favela Mais explicação Dos filhos Para levar A casa Não É Cilindro Eu acho que é Um Aí você vê Assim os desenhos Que é A voz Você vai ver Se tem os desenhos Absolutamente Mas carácticos É A situação É A forma De dizer O sintoma Vai ser uma forma De se deparar Com o que Do exportável Do animal E aí De tentar até Se defender dele Exatamente Então Fazer algo Que o ambiente Vai criar algo Como a gente Pense Na coisa naturalista Se a gente É uma Mas Tá bom Gente Vamos Encerrar Agora Então Agradeço De novo A Raquel Fernandes Clávia Trópole Em nome do mar Da escola do olhar E eu Pessoalmente Agradeço A Janaína Por esse evento Por essa oportunidade De a gente Ter conversas Tão interessantes Com um público Tão bacana Obrigada Gente